As novas aventuras do Cavaleiro Solitário. A voz coçante quebra o silêncio, dando ao cavalo a velocidade do ralho. Os Cavaleiros Solitários, o amigo índio para quem as planícies e as montanhas não tem segredo. Seus olhos penetrantes descobrem e seguem qualquer pista. O Oeste não tem mistérios para eles. Membro dos violentos dias do Oeste Selvagem, com a máscara imprimida em seu rosto a força dos invencíveis e montado no lendário Silver, o Cavaleiro Solitário volta a atacar. Aê Silver! Uma distribuição em Colômbia, Peter's Television. Um de espetáculo no Rainha da Meia-Noite. Versão Brasileira, BKS. São Francisco, evidentemente, está se desenvolvendo bastante, não, Tonto? Sim, que mostabe. Está bastante barulhenta. Está me parecendo um desfile. Estão comemorando o quê? O prefeito organizou esse desfile para comemorar a inauguração do novo museu da cidade. Ei, pai, veja aquele palhaço! Até os policiais estão vestidos de palhaço. Sim, estão protegendo aquela joa. Ora, aquela é a Safira Nepal. O objeto mais valioso do museu vale um bocado de dinheiro. Quem buscar? Em 1873, o engenheiro Andrew Haley projetou o primeiro bonde a percorrer as íngremes ladeiras de São Francisco. Os bondes eram movidos através de um cabo em movimento constante sobre as ruas. Eles ainda permanecem em atividade que são o marco da cidade de São Francisco. Valeu, Silver! Eles estão em trabalho.